Oi gente, bom dia! Hoje é quinta-feira, feriado, tô de folga hoje, meus irmãos, meus irmãos não, meu irmão e minha cunhada vão vir pra cá. Então eu acordei cedo, já comecei a limpar a casa, meu marido ainda tá levantando, vou pedir pra ele aspirar a casa, vou lavar o banheiro. Então agora deve ser umas oito e trinta da manhã. Não acordei tão cedo assim também, né? Eu queria dormir um pouquinho mais. Gente, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, quando eu começo a arrumar a casa, eu sempre começo pela parte de baixo. Então aqui eu já lavei os pratos, limpei o fogão, vou limpar a pia agora, já limpei a mesa, sacudi, coloquei tudo pra cima, vou até pedir pro meu marido aspirar a casa, enquanto eu lavo o banheiro. Aqui eu já coloquei roupa pra lavar, né? Tá batendo roupa, tá sujo aqui ainda, depois que eu concluo a casa todinha, que eu venho aqui embaixo pra limpar. E aí 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 Banheiro finalizado Aqui Aqui tudo sequinho Deixei aqui os produtos que a gente geralmente utiliza após o banho, desdurante, perfume, gel, esse aqui também com o meu cabelo, tá? O espelho eu não seco porque passa pano, fica aqueles pelinhos, né? Falta eu colocar aqui a toalha de banho, aqui o box limpinho. Gente, eu não seco dentro do box. Por quê? Porque finalizando tudo, eu deixo secar naturalmente, finalizando tudo eu venho e tomo banho. Então eu não vejo necessidade de secar, eu só tiro todo o excesso de água, né? Conta aqui pra mim se vocês secam, deixa aberto aqui pra ventilar. E aqui, ai como é bom banheiro limpo, cheiroso, né? Agora eu vou já passar pra próxima etapa, que é passar pano na casa e aí já finaliza, tomo meu banho e tenho que providenciar o almoço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje já é o dia seguinte. Eu não concluí ontem o vídeo da faxina porque, como eu falei, eu acordei cedo, tava organizando a casa pra receber aqui meu irmão e minha cunhada. Eles chegaram enquanto eu tava concluindo aqui ainda, mas aí, né? Dediquei o dia pra dar atenção a eles, fui fazer almoço, enfim. Já cheguei do trabalho, né? Eu tô no horário de 5h40 da manhã até 1h40 da tarde. Então, cheguei aí assim, já começa a ajeitar as coisas. Porque, ô meu pai, como é difícil uma dona de casa manter a casa organizada todos os dias. Igual eu falei, eu tenho uma cachorra, né? A Canela. Ela solta muito pelo, muito... Ó, você que tem cachorro de pelo curto, não se enganem, solta muito pelo. E eu tô sem o aspirador portátil ainda, né? Como eu falei com vocês, tá ainda pra garantia. Não sei se vai resolver, não nos deram retorno. E a gente tá aguardando. Porque, assim, era uma mão na roda. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, peraí. Deixa eu mostrar. Não sei se vocês conseguem ver aí o chão, né? Porque aqui, ó, tudo cheio de pelo. Às vezes não aparece muito, mas tem. Então, eu vou ter que varrer a casa novamente. A realidade aqui é essa, ó. A gente precisa deixar as almofadas assim, porque aquela moça que vocês já conhecem, ela sempre morde as almofadas e deixa tudo esbagaçado. Se assim, várias vezes já aconteceu, né? Então, a gente prefere não arriscar. E a gente sempre deixa de uma forma que ela não alcance. Um ossinho dela. Aqui um pouquinho... A pia tá, assim, bagunçada. Vou lavar esses pratos agora. Secar esses pratos e... Aqui fora... Olha essa roupa. Roupa ainda... Pra eu poder tirar ali, guardar certinho. Então, gente, eu vou... Como eu falei pra vocês, tem ali a pia. Me espera. Vou lavar os pratos, ajeitar ali. Hoje, meu marido trabalha hoje também. Trabalha até umas cinco e meia, mais ou menos. Meu irmão, minha cunhada foram pra roça, né? A casa dos pais da minha cunhada. E nós vamos à noite. Ele vai vir aqui pra buscar a gente. Enquanto isso, eu vou dando uma organizada pra gente, né? Amanhã eu tô de folga. Então, eu vou dar essa organizada pra gente poder aproveitar. E quando retornar, já tá a casa limpinha, né? Organizada. Eu vou aproveitar também, né? Que tá tranquilo, não tem ninguém em casa. Vou tentar gravar mais dois vídeos de conteúdo pra postar aqui, né? Um é falando sobre o financiamento da casa, como foi o procedimento, como foi a minha experiência, né? Pra talvez tentar auxiliar alguns de vocês que estão aqui assistindo e tem vontade também de adquirir a casa própria através do financiamento. E eu espero que seja um conteúdo relevante pra vocês. Vou gravar, né? Vou ali sentar, gravar certinho. O passo a passo da minha experiência, né? Aqui na cidade de Linhares, no Espírito Santo, os trâmites, enfim. Mas, então, é isso. Vou ali cuidar das coisas pra depois tentar gravar esse vídeo. E é isso. E é isso. Então, é isso, gente. Gravei pra vocês a minha rotina de dois dias, um dia de folga, limpando, organizando a casa aqui. Hoje eu trabalhei, acordei cedinho, fui trabalhar, cheguei mais ou menos umas duas e bem em casa. Dei aquela ajeitada, né? Só pra ir conservando durante a semana. Agora já tô arrumando as coisas aqui que meu irmão vai vir da roça me buscar. Meu marido ainda não chegou. Então, tô adiantando. Precisei parar um tempinho pra organizar algumas coisas de arquivo, porque meu celular tava, assim, praticamente zero espaço. Então, tive que fazer uma limpeza. Tive que separar esse tempo pra fazer essa limpeza. Pra gravar os vídeos aqui, né? Eu agradeço vocês que acompanharam até aqui. Como eu falei, vai ter outro tipo de conteúdo aqui no canal também. Vou gravar algumas coisas sobre o meu processo de financiamento dessa casa. E um beijo pra você que acompanhou até aqui.